Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, eu quero te escutar. Fala comigo Deus, fala comigo Deus, fala comigo Deus, ah, vitorioso, vitorioso, você guarda segredos? Você pode responder, é claro Raquel, a meditação de hoje você vai entender o motivo dessa pergunta. Ah, você vai precisar assistir até o final, porque hoje eu tenho uma coisa para revelar a você muito forte, que pode bloquear ou desbloquear a sua vida. Mas antes, vamos para a nossa missão, faz eco a voz de Deus, me ajuda a alcançar outros corações. Envia esse vídeo hoje para os seus amigos e pergunta para eles, você guarda segredos? Então assiste esse vídeo até o final. Vai lá, compartilha. Dá uma olhadinha se você é inscrito no canal, deixa o seu like, escreve aqui nos comentários. Transforma meu coração, Senhor. Transforma o meu coração nesse dia pelo poder da Tua Palavra. Tá? Escreve aí. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 12, de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a pontos, a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido, que não venha a ser revelado. E não há nada de oculto, que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiver desdito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiver despronunciado ao pé do ouvido no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que forte essa palavra de hoje. Frequentemente, nas nossas famílias surgem segredos. Que com o tempo, podem se tornar infardos. Você sabia disso? Pode ser que a história de um parente que enfrentou desafios, pode ser um erro do passado que permaneceu oculto. Ou uma situação que a gente prefere ignorar. Mas Jesus nos lembra isso e tenta nos ensinar. Não importa quão bem guardado e qual a intenção, por mais santa que seja, guardar um segredo. Ele será revelado. E isso pode acontecer de forma inesperada. Causando surpresas. Em alguns casos, até um sofrimento maior do que se tivesse sido revelado. Deixa eu te dizer uma coisa muito forte. Enquanto terapeuta, enquanto missionária. Segredos carregam pesos, fardos. Todo segredo se torna um fardo. Esconder a verdade, muitas vezes, vai resultar numa falta de confiança. Numa quebra de laços. Enquanto a verdade, por mais dolorosa que ela seja, ela tem o poder de curar, de unir e de restaurar. A verdade sempre vence as trevas. O problema é que as pessoas acham que se eu disser a verdade, vai ferir. Mas depende como você está dizendo a verdade. Como você está falando. Qual é o teu propósito de dizer? Quando dizer? De que forma dizer? É muito importante você pensar isso. O mundo, ele nos convence de que a mentira, ela é mais agradável. Ela é curativa. Não, não vamos dizer a verdade. Ela precisa saber. Ninguém pode ser privado da verdade. Por mais dolorosa que esta seja. Se eu te perguntar, você gostaria de ser enganada? Você gostaria de não saber a sua história? Você gostaria de não saber do seu passado? Quantas pessoas, às vezes, chegam no consultório com uma doença, com um problema? Quantas famílias adoecidas que eu já atendi? E que, no fundo, o problema estava num segredo guardado, apodrecido, nos porões da mente? Quantas famílias que causaram uma destruição naquela família, uma destruição no emocional? Quantos nunca se deve deixar um segredo guardado no porão, achando que este nunca vai ser descoberto? Achando que este não vai fazer mal a ninguém. Não existe. Deus nos construiu, nos criou em harmonia, totalmente conectados uns aos outros. E quando eu falo de família, mais ainda. Tudo que um antepassado seu fez, deixa consequências na vida da família inteira. Tudo que você fez e fizer vai deixar consequências, positivas ou negativas. Viver a transparência, a verdade e o perdão é sempre a melhor opção. Sempre. Sempre. Em nome de Jesus, nesse dia, eu profetizo luz na sua mente, na sua família. Eu desejo cura e que essa palavra te cura. Que você tema a Deus e não aos homens. O teu Deus que te diz, ei, deixa eu trabalhar na verdade. Deus só trabalha na verdade. Deus só pode agir aonde tem luz. Eu profetizo luz em meio à escuridão. Que aconteça a cura no teu coração. Um tempo de libertação. No teu impossível, ele agirá. Milagres nos teus olhos irão contemplar. Da morte pra vida virá. Eu profetizo luz em meio à escuridão. Que aconteça a cura no teu coração. Um tempo de libertação. No teu impossível, ele agirá. Milagres nos teus olhos irão contemplar. Da morte pra vida virá. Eu quero tocar o sobrenatural. Eu quero mover com a minha fé o teu poder na minha casa. Eu quero tocar o sobrenatural. Eu quero mover com a minha fé o teu poder na minha saúde. Eu quero tocar, diga. Eu quero mover com a minha fé o teu poder na minha família. Me envolvo assim, me envolver com a tua glória. Me inflamar com o teu amor. Revestir com o teu poder. Revestir com o teu poder. Agora, estenda a mão sobre toda a história da tua vida, da tua família. E profetiz. Eu profetizo luz em meio à escuridão. Que aconteça a cura no meu coração. Que aconteça a cura no meu coração. Um tempo de libertação. no meu coração. No meu impossível ele agirá. Milagres nos meus olhos irão contemplar. da morte pra vida virão. Obrigada, Senhor. Eu creio nisso. Eu creio, Senhor. No teu poder. No teu poder. Onde há luz. Onde há verdade. O Senhor habita. Obrigada por isso. Que haja um tempo de luz na nossa família. E aonde esse vídeo estiver chegando. Se houver em segredo, Senhor. Manifesta o teu poder. Pela força da tua palavra. Que haja luz. Que haja verdade. Que haja transparência. Que haja saúde. Que haja libertação. Libera a tua graça sobre nós, Senhor. Em nome de Jesus. Glória ao Pai. Ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.